Que o Zico é cobrado por um monte de babaca, de jornalista otário, de comentarista babaca, de apresentador otário. O Zico acho que é a referência para todos os atletas, para todas as pessoas desse país, para todas as pessoas que querem ter uma família linda, estar com a mesma esposa, que a esposa dele chama Sandra, a minha chama Sandra. É, num momento como esse, você quer me emocionar daqui, você se emociona daí, eu me emociono daqui. O de Arrascaeta tem Mundial? O de Arrascaeta tem Champions League? Fez gol na final da Champions? Neto se emociona ao vivo, ao falar com o Zico, e o Zico, de certa forma, também se emocionou. Vamos estar assistindo aqui, tem um errozinho aí, que ele foi lá defender o Carlos Alberto da caneta, da Arrascaeta, tá bem engraçado essa parte também, homenagearam o Pelé conforme tem que ser homenageado. Vamos estar assistindo, mas antes se inscreve no canal, não esquece, aciona o sino, é maço o like, estamos quase em 76 mil inscritos, hein? Dá aquela moral, se inscreve, aciona o sino, é maço o like e vamos embora para o vídeo. Diga-se de passagem. Aí, o Zico, que se... não sei se o Zico é maior que o Flamengo, mas quando pensa no Flamengo, você pensa no Zico. É uma bandeira, né? E quando fala do Zico, você pensa em Flamengo. O cara faz há 25, ou há 15 ou há 25 anos, não sei, acho que há 15 anos, ele faz um jogo no Maracanã, Maracanã, Mário Filho, certo? No maior estádio do mundo, que por sinal derrubaram o estádio quatro vezes para reconstituir e para os caras ganhar dinheiro, para os caras meter a mão, cambada de ladrão. Fizeram quatro Maracanãs, três Engenhão, um monte de coisa. Aí, tem 70 mil pessoas no Maracanã, sai um pênalti, que o Zico é cobrado por um monte de babaca, de jornalista otário, de comentarista babaca, de apresentador otário, cobra o Zico de 86, o pênalti que ele não fez contra a França. Depois ele fez bater no pênalti, na disputa dos pênaltis, e depois a gente errou, acho que com o Júlio César e com o Sócrates, se eu não estiver errado. É quase capaz que eu esteja, mas eu não estou. Aí, meu irmão, o cara tem 67 ou 68 anos, se eu não estiver errado? 69. O Zico, que é a única camisa, 69 ele tem, 69, dos batedores vai ser 69 anos. Há três meses o Zico fez uma prótese de quadril, todo dia treinando. Para esse jogo, para esse jogo, sai um pênalti no Maracanã. Aí, o fenômeno, o maior goleiro da história do mundo, vai e pega o pênalti do Zico. Aí vocês vão falar para mim assim, mas ele é goleiro, tem que pegar? Não tem que pegar! Eu também achei que eu não tinha não, cara. Deveria ficar parado, ou deveria ter ido para outro canto. É o Zico, irmão. Pelado. A festa é dele. Ele é o maior depois do Pelé. Ninguém se compara ao Zico. A história, a pessoa. Na minha casa só tem uma camisa, que é do Zico. Quando o Flamengo fez 90 anos, é a única que está emoldurada e que vai ficar na minha casa agora aqui. Nem a minha tem. Não tem do Ronaldo Fernando que eu tenho. Não tem de vários. Não tem do Rivelli, não tem de ninguém. Do Zico. O que você fez hoje, caro Germano, mostra uma imbecilidade tão grande sua, que é ex-jogador e foi um baita de um goleiro no Vasco. Você não precisava disso. Ou talvez, caro Germano, no jogo que a Sport TV fez, e diga-se de passagem, um absurdo vaiar o Hendrik, vaiar o Renato Gaúcho, que por sinal, ontem nós estávamos falando do Hendrik aqui. Vamos lá. Se ele não vai disputar a Sub-20, que é jogo oficial, por que ele pode jogar futebol? Por que ele pode, no jogo de ontem, dar uma arrancada, o zagueiro deu um carrinho, se pega o tornozelo dele e quebra? Esquece. Esquece. Mas, ninguém fala nada disso. Ah, para jogar para a seleção não dá. Que é um pensamento que eu respeito. De quem quer que seja esse pensamento. Que é o do Veloso, que é o do Souza, não sei se é do Pedro. Agora ele vai jogar num jogo como esse, ele deu um monte de arrancada, o cara deu um carrinho nele, eu não sei quem foi. Acho que foi o Juan. Não sei, acho que é maior que o Juan. O cara deu um carrinho nele, Veloso. Se pega, quebra os dois tornozelos. Mas aí é a mesma coisa que você está comentando do Carlos Germano, cara, não tem que fazer isso. Exagero. Ele vai lá porque ele está achando que vai ser uma brincadeira. Mas aí, só que é diferente, né? O Zico, é o Zico, tem 60 nele, o menino tem 16, ele quer jogar. O cara também não tem que dar esse carrinho. O que eu estou dizendo é, quem que liberou ele para jogar? Foi o Juan que deu o carrinho, que por isso lá foi um grande zagueiro e que trabalha no Flamengo. Então, espera um pouquinho. O que vocês têm que entender é que é só uma brincadeira para o Zico, que o Bradesco patrocinou. E aí, quanto que entregaram? E aí, o que a gente pensa em relação a isso? Meu Deus do céu, que barbaridade, que mundo é esse? É o mundo do cão. Aí, eu vou mostrar daqui a pouco. Quando pega o perde, logo em seguida, eu assisti o jogo. Eu fui convidado para ir. Aqui que eu vou. Nego que está xingando eu. Deixa eu xingar aqui. Eu não tenho medo de falha. O convite do Zico e do Júlio foi maravilhoso para mim. O Zico me convidou. Falou, Neto, vamos esse ano. Você sempre fala não. Eu falei, Zico, não quero não. Ah, não sou mais dessas coisas. Que por sinal, tem um monte de ex-jogador atual. Que eu nem gosto de estar do lado. A imprensa, o Sport TV, a TNT, começou a tirar sarro do Carlos Alberto. O nosso comentarista, que tomou uma caneta de rascaeta. O Carlos Alberto é campeão brasileiro. Ele é campeão da Champions League. Fez gol na final. Vocês ficam tirando o sarro, porque o Dias Rascaeta quase deu uma caneta no Carlos Alberto. O Carlos Alberto foi um monstro de jogador. É meu amigo. E por causa de uma canetinha que o Dias Rascaeta deu, a mídia toda tirando o sarro do Carlos Alberto. O Dias Rascaeta tem Mundial? O Dias Rascaeta tem Champions League? Fez gol na final da Champions? Não, é um fenômeno do Dias Rascaeta. O Carlos Alberto também. Mas vocês tiraram o sarro do Carlos Alberto. Vocês que se explodam, para não falar outra coisa. É disso que vocês gostam. Aí, para terminar, o jogo do Zico. Pô, o Zico com 69 anos. A bola veio da linha de fundo, do lado de cá. Ele com... Pô, o cara ficou quatro meses e fez a... Eu vou fazer também. Que é do quadril. O cara, ele estica todo e consegue dar um tapa de perna esquerda. A bola vai quase no ângulo. O que o Carlos Germano faz? Defende. Ah, não. O pênalti até compara no jogo. Não dá. Ah, o Veloso. O Zico, velho. O pênalti até vai. O Ademir da guia vai bater um pênalti e você se pega. Não, lógico que não. Ah, tá certo o Edilson dar um chapéu no... Na caneta. Dar a caneta no Ademir da guia. Tá certo isso? Tá certo a gente humilhar um cara que tem 70 anos, 69 anos. Não. Tá certo eu jogar no Master e ficar dribrando os caras. Dibral o Edu, dribral o Ademir da guia. Fazer isso. Cara, o Zico meteu a bola no gol, o Carlos Germano tem que pegar. O pênalti, tudo bem. Tudo bem. Aí também não. Só que é o seguinte, tudo bem. Vocês goleiros têm isso, né? Que é o pensamento seu. Que é o pensamento seu. Tá tudo certo. Mas com a festa do Marcos, eu faço 10 gols dele. Não, o Marcão fez o gol de pênalti, combinou com o Dida. Não. Batei ali, você pôs pra lá. Então, mas então. Aí fizeram com a menina. Olha, pra ela bater o pênalti. Pô, dá licença, cara. Mas uma coisa horrível. Tem que ser banido. Banido. Dos jogos. Dos jogos. E mais, né? Não vai ser combinado, não. E os vascaínos estão entrando e relembrando o pênalti que ele errou em 86. Pô, isso é uma insanidade fazer isso com o Zico, cara. O Zico não merece isso. Talvez, Veloso, se ele tivesse deixado o pênalti de entrar, fizesse a defesa. Não, deveria. O pênalti sim. Entendeu? Agora, a ignorância e aí querer aparecer mais que os outros. Que, por sinal, quando a gente joga no Márcia, que você joga muito comigo e o Souza também. Meu irmão, sai pênalti. Se tiver um cara que quer bater, eu deixo. Mas ninguém tem moral pra pegar a bola quando eu tô no campo. Ninguém pega. E muitos têm medo de bater. Pô, a festa do Zico. O pênalti é dele. O jogo é dele. Deixa a bola entrar, fica parado. Pô, é um absurdo. Um absurdo, Carlos Germano, que você fez. Você tinha que pedir desculpa. Da defesa, eu concordo com você. Tá tudo bem. Faz parte do jogo. Agora, do Hendrick, o carrinho que o Juan deu. Pra quebrar o moleque é um absurdo. Você não tem ideia. Tem o carrinho aí? E o Hendrick foi bem. Então você vai buscar o carrinho aí. Mas não é o carrinho do Papai Noel, não. O pênalti depois. Eu, antes de colocar o nosso convidado, que graças a Deus ele tá com nós. Na minha casa só tem uma camisa. De... De jogador. Só uma. Não tem camisa minha, não tem nada do Pelé. Não tem de ninguém. Só tem de um só. É... A minha referência, por ter sido jogador de futebol, foi ele. Vai ser ele pra sempre. Eu acho que nenhum outro ser humano, na minha vida, sei a do Veloso, sei a do Tatola, a morte do Pelé, ontem, a gente falando muito do Pelé, mas ninguém pra mim. No meu mundo de futebol, no meu mundo de criança, do Canal 100, de achar que era uma pessoa quase que intocável. Que era uma pessoa que eu nunca pudesse estar do lado. Que eu nunca pudesse falar com ele, ou estar do lado dele, porque eu nunca sonhei isso. E aí poder jogar contra ele, poder ser amigo dele. O filho dele tem... Tem eu como o grande ídolo dele, que é o Júnior, que é o Zico, cara. O Zico eu acho que é a referência pra todos os atletas, pra todas as pessoas desse país, pra todas as pessoas que querem ter uma família linda, tá com a mesma esposa, que a esposa dele chama Sandra, a minha chama Sandra. Tudo que eu quis tentar fazer da minha vida, sempre me esperei nele. Eu sei que o Zico é mais que Flamengo, é mais que tudo. O Zico, ninguém no mundo é igual a você, Zico. Eu sei que a gente tá falando da morte do Pelé, e a gente tá feliz por tudo que o povo tá falando, mas você, Zico, você representa tudo, o que todos os atletas, o que todos os jogadores gostariam de fazer. Ser o maior artilheiro do Maracanã, ser o maior ídolo, o Zico, talvez, talvez não, é a grande referência que o Pelé deixou da camisa 10. Nenhum outro jogador no mundo, nem Maradona, nem Messi, ninguém, fez tão bem pra camisa 10. Porque o Zico é, sem dúvida nenhuma, a maior referência disso, de ser o 10, Veloso, Souza e Tatola. Porque você... O Zico tá lá, Zico é uma referência pra nossa geração, né? Zico é o grande ídolo da nossa geração. Ninguém, ninguém é maior que você, Zico. Lógico que o Pelé, a gente nunca o coloca em discussão. Ô, grande neto, você, num momento como esse, você quer me emocionar daqui, você se emociona daí, eu me emociono daqui. Nós estamos todos aí com o coração partido. obrigado aí pelas tuas palavras, por tudo. A Recípula aqui é verdadeira, desde o momento que eu te conheci, a família toda, o carinho é muito grande por você, pelo pessoal que tá aí, pelo grande Veloso, pelo Souza, pelas pessoas que a gente conhece, pela toda a galera da Band. Hoje eu tô aí de volta com vocês, momento dificílimo pra todos nós. a gente sabe que o Edson descansou, coitado, tava sofrendo muito, esses últimos anos, a gente acompanhando de longe, vendo as dificuldades que ele tinha pra ter uma qualidade de vida boa, o Pelé será eterno, né? Galinho, não tem palavras pra agradecer a você, o que você fez por mim, eu sou eternamente grato, e a sua camisa, de 90 anos do Flamengo, é a única camisa que tá emoldurada na minha casa. É só a sua, mais de ninguém. Porque você, você é o que mais representou, com todo respeito a Rivelino, Puskas, Messi, Maradona, ninguém mais representou a camisa 10 do Pelé do que você. Agradecer demais o seu tempo, o tempo da Sandra, dos seus netos, da festa que você faz todo ano, mostrar, as pessoas, as pessoas sabem disso, do ídolo que você é. Você não é ídolo só do Flamengo, você é ídolo de todos nós. Então a gente ama você demais, que você tenha muita saúde, continue mostrando pro mundo, quem somos nós. Porque você, eu acho que é um dos maiores representantes que nós temos pro futebol. Você é o cara. E a gente ama muito você, você falando aqui no Bando Esportes, a gente tem uma vida muito entrelaçada, e que Nossa Senhora Aparecida te abençoe a cada dia, a cada momento, porque é muito importante. Porque a história minha do Zico, o primeiro jogo que eu fui jogar contra o Zico, foi em Campinas, que o filho dele entra comigo, tem a foto minha guardada, acabou o jogo, eu fui correr pra pegar a camisa do Zico, não deu, e aí eu fiquei muito triste, foi 5x1 o jogo, o Zico fez 2, acho que 2 desse jogo, né? E aí eu tô saindo triste, vem um cara bater nas minhas costas, era o Adílio. O Adílio tirou a camisa e me deu a camisa. Eu tenho guardado até hoje. E depois, quando o Zico tava aí fazendo o programa com o Rivelino, acho que na TNT, eu pedi uma camisa pro Zico, depois de 4, 5 anos, o Zico me ligou, meu filho atendeu, eu tava fazendo xixi, aí meu filho falou assim, pai, tem o tal de Zico aqui no telefone. Eu falei, é o seu oreiudo, é o Zico, rapaz, é o Zé Ruela, desgraçado, é o Zico, tá ligando pro pai. Aí corri, tipo mijando nas calças, e foi Zico, fala Zico, tudo bem, o que que aconteceu? Não, não, tô te ligando que eu tô indo pra São Paulo e tô levando uma camisa que você quer, você quer da seleção ou você quer do Flamengo? Aí eu falei, eu quero do Flamengo, ele me deu a camisa de 90 anos do Flamengo, que tá emoldurada, eu te amo, Galinho, você, a Sandra, e a sua família, seus netos, você é o cara. Obrigado, meu camarada, ano que vem, com certeza, vou aí fazer uma visita a vocês todos, tá? e queria desejar aí cada vez mais sucesso pro programa, sempre bacana, desejar um ano maravilhoso de 2023, e despedindo, né, eu da família lá do rei, só conheço o Edinho, tive a oportunidade de estar com ele, então transmito aí meus sentimentos, né, que Deus possa confortar a todos e também a todos os amigos dele, né, porque que ele descansa em paz e que o Brasil sempre lembre que, além de termos tido e termos um rei do futebol, né, o Pelé será eterno para todos nós, que continuem mostrando todas essas imagens para cada vez mais as gerações que vêm aí conhecerem o que é que ele fez pelo nosso país. Grande abraço, Neto, o nosso querido primeiro aí também, tá? E o... Você é o cara. E a turma toda de vocês aí, fiquem com Deus. Grande abraço. Um abraço pro Zico. Pô, falar com o Zico, velho, vai de brincadeira. Você tem que falar com nós, é muito louco isso. Mas o único que beijou ele fui eu. Pra fechar o ano, né? Foi pra fechar o ano. Cara, sim. A gente sabe da dor que nós estamos sentindo. É verdade. Da dor, da falta do Pelé, mas ele tá descansando, gente. Pelé não tinha que ficar em hospital nenhum, ficar sofrendo. Pelé já tá num lugar, num lugar tão maravilhoso, tão incrível, que ele tá lá em cima, só rindo e dando um soco no ar. Porque o que ele fez, ninguém mais vai fazer. O Neto, né, cara, ele demonstra realmente, né, que tem esse carinho pelo Zico, esse amor pelo Zico, que todos nós, rubro-negros, temos também, porque se o Flamengo é o que é hoje, eu não tenho nenhum medo de falar isso, é por causa desse cara, bicho. É por causa do Zico, que levou o nome do Flamengo aos patamares mais altos, extraordinários, da história do futebol. Claro que tem o Adílio, tem o Andrade, né, tem história de outras gerações, com o Gabigol, com o De Arrascaeta, com o Adriano Imperador, mas igual a esse cara aqui, não tem. E é por isso que eu faço questão de deixar aqui a camisa do Zico no meu estúdio. Ah, faz uma reforma, muda. A camisa do Zico, ela fica aqui, e o Zico, aliás, já anunciou que vai para o Mundial de Clube e espero eu que ele vá no avião do Flamengo. Se eu ficar sabendo, a não ser que ele não queira, né, se eu ficar sabendo que ele teve que emitir passagem, comprar passagem para ir para o Marrocos, o que não é problema para ele, ele tem dinheiro para fazer isso, mas o Flamengo tem que levar ele, tem que buscar ele, porque vai um monte de gente no avião do Flamengo, nada contra, problema do Flamengo, problema dos seus diretores, mas o Zico é o Zico e tem que ir lá com o Flamengo e acho até que em 2019 ele deveria estar lá. Não estou falando que ia ganhar se o Zico estivesse lá, mas a presença dele já, por si só, já é muito importante nesse Mundial de Clube. Ah, mas ele não vai jogar. A presença dele é importante. Ele é o Zico. Ele é o maior da história do Flamengo, falando do Pelé também, que é o maior de todos os tempos da história do futebol. Todas as homenagens aí ao Pelé. Tá? E o Neto, né, ele acerta, ele acerta, acerta, acerta e do nada ele erra, né? Falando que o Arrascaeta não tem Mundial, porque sacanearam o cara. Pô, a zoeira de futebol, né? Pô, não pode sacanear o casal, mas é caneta azul, azul, caneta, caneta azul. Pô, não pode dar uma brincade, dar uma zoada no casal, mas é caneta azul. Pô, é sério. Meu querido, dá aquela moral, se inscreve no canal, assina o sininho, amassa o like, tamo juntão, saudações de Brunegre.